A gente sai dos prédios históricos para falar da modernidade. Preste atenção nessa história. Todo mundo sabe que temporada de calor provoca as tradicionais chuvas de verão em todo o nosso estado. O que muita gente desconhece é que os ventos fortes podem provocar emoção para quem vive lá nas alturas. É o caso dos moradores do edifício Milênio em Balneário Camboriú. O prédio é considerado o mais alto do Brasil, com 177 metros de altura e 46 andares. O vídeo gravado durante uma tempestade no início desta semana viralizou na internet. Fortes rajadas de vento balançaram tanto a estrutura do prédio, que a água da piscina de um apartamento que fica lá no alto chegou a transbordar. Afavorante isso aqui, afavorante. Apesar da emoção nessa cena, o fato é considerado normal pelos especialistas. Os empreendimentos possuem vários estudos dos engenheiros. E muita tecnologia. E por isso, detém toda a segurança numa situação inusitada e emocionante como essas. E aí, Yudi? Coloca emoção nisso, né? O coração chega até aqui, né? É importante dizer que Balneário Camboriú é referência. Os produtos que são oferecidos, os empreendimentos, detêm da maior tecnologia. De estudos. O Japão também é assim, em virtude dos terremotos. Se não trabalhar, cai. Se não trabalhar, quebra. É como as asas dos aviões, né? Quando a gente vê balançando, se ela ficar dura, ela vai quebrar. Então, ela é obrigada a trabalhar para que mantenha sempre a segurança. A gente sabe que isso é normal. O normal é o necessário que eu digo, mas... Assim como a gente sabe que é normal sentir emoção num momento desse, né? Bom, e é com essa emoção que o SBT Meio Dia de hoje vai ficando por aqui. Uma boa tarde para todos vocês. E a gente se vê amanhã. Amanhã, meio dia em ponto, aqui no SBT Santa Catarina. Tchau. Tchau.